Uma quarta-feira de muitas brincadeiras foi realizada hoje aqui na sede do CRAS da cidade de Coromandel. Pula-pula, pintura no rosto das crianças, sorvete e muita pipoca, foi a programação destinada hoje para comemorar o Dia das Crianças deste ano de 2021. Bom, nós estamos aqui no Centro de Referência e Assistência Social e estamos fazendo aqui uma tarde de brincadeira com as crianças de Coromandel. Vieram mais de 300 crianças para essa tarde de brincadeira. Esse é um trabalho que nós exercemos aqui na Inclusão Social, na Secretaria de Inclusão Social, para alegrar as crianças, para dar uma qualidade melhor de vida para as crianças de Coromandel, para os nossos filhos, nossos netos. Nós estamos aqui muito felizes, com muita alegria, vendo essa criançada se divertindo, comendo pipoca, algodão doce e fazendo vários tipos de brincadeira. Isso é qualidade de vida. Com certeza as crianças aproveitando muito nesse momento, né? Claro, respeitando as medidas, mas aproveitando bastante ainda. Ana Lúcia, como é que vocês se prepararam também, né, para receber toda essa criançada aqui na sede do CRAS de Coromandel? Então, Clarice, a gente, através de você, a gente divulgou para o pessoal da comunidade, né, a respeito da organização desse evento. Então, assim, a equipe recebeu várias instruções, principalmente até em decorrência da pandemia, que a gente ainda vive, né? Então, assim, a gente se organizou da melhor maneira para poder receber um público X de pessoas no CRAS que a gente suportasse. Então, assim, foi tudo organizado pelo menos um mês atrás, proporcionar uma qualidade de vida e uma tarde de brincadeiras para as crianças, né? Com certeza as crianças aproveitam muito. Luiz, também falando sobre essa tarde, já vai ser realizado também no dia 12 de outubro também, mais um dia especial para as crianças aqui de Coromandel. Como é que vocês, da Prefeitura Municipal, estão organizando esse dia 12 também aqui na cidade? Bom, hoje é uma tarde de brincadeiras. No dia 12, que é o dia da criança, nós teremos uma manhã, pela primeira vez em Coromandel, dia das crianças na Praça Abel Ferreira. Às 8 horas da manhã já estaremos à disposição de todos e essas brincadeiras irão até o meio-dia. Aguardamos todas as crianças de Coromandel na Praça Abel Ferreira. E caiu o convite para todas as crianças de Coromandel também participarem. Muito obrigada pelas informações, pessoal. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.